Oi gente, Roberto Relubiscro aqui, para falar um pouquinho sobre o décimo álbum do Orbital, que abre com as Medieval Babies, cantando uma música infantil, uma nursery rhyme, lá do século XVII, que falava sobre a praga que assolou Londres, uma das pestes, que assolaram Londres no século XVII. Claro que eles adaptaram isso para o contexto pandêmico ou pós-pandêmico, né? Tanto é que se chama The Old Pandemic Folk Song, a velha canção folclórica da pandemia. Um álbum político... Pec não gostoso. Um álbum político tem uma faixa aqui, bem nervosa, assim, que o convidado fala, vocês que são os responsáveis, vocês que votaram, seus ratos, dirty rat, ratos sujos. Falei, uhul! E, claro, coisas pós-pandêmicas, né? Faixas como, você está vivo? Are you alive? Então, os irmãos Phil e Paul Hartnell voltaram afiados. Etéreo, né? São dez faixas. A maioria delas tem participação especial, uma feat, uma colaboração, tá? É o álbum deles que mais tem colaboração, pelo que eu me lembro. O Phil e o Paul Hartnell, orbital, né? Eles são britânicos e existem desde o finalzinho dos anos 80. Não dá pra falar de música eletrônica pós-Acid House, cultura rave, que floresceu no final dos anos 80, começo dos 90, sem falar desses dois caras. Tem esse álbum, chega até perigosamente, entre aspas, próximo do synth pop. Pra fãs mais casca dura de eletrônica, isso é meio perigoso. Eu não sou fã tão casca dura de eletrônica. E o ar, essa aqui é mais experimental. A vosta sampleada, a vosta tratada. Então, assim, as faixas são todas curtas, diferentemente do começo da carreira deles. Então, você não tem, acho, faixas que são desafiadoras, mas você tem pedaços nas faixas que são muito criativos, eu acho. Em um trabalho que... eu resenhei o álbum de 2018 deles, Monstros Existem, né? Lá não havia colaboração com ninguém. que era mais... isso aqui é puro orbital, né? Essa... ser orbital mesmo de raiz. O Monstros Existem 2018 era mais estranho, mais... mais único, mais criativo, eu não sei. É desleal falar, usar que o outro era mais criativo com relação social, porque também é. Esse aqui é um trabalho de uma dupla que já é, sei lá, cinquentona e já não tem muito mais tanto que provar e tem que ficar pensando também no tanto de fãs que tem a imagem que tem, mas não significa que eles estão preguiçosos. Ah, aqui tem flirts com hyperbop, claro, decano, trance, big beat, mas dubstep, às vezes, combinados em frases, assim. Por isso que eu não... Ah, que dirty rat! Essa aqui. Aqui, ó. As partes mais legais desse álbum são as que estão mais... nervosinhas, as mais ameaçadoras. Aqui é uma piscada bem forte... para a influência que o punk teve na música eletrônica durante uma época, né? Aqui já entra uma coisa mais jungle. Aqui acho que não tem vocal. É a mesma faixa, mas está num momento de calma. Então, assim, você tem momentos... Em que essa desilusão de óptica, né? Optical Dilusion... Tem momentos em que eles... Apresentam uns ruídos estranhos, sabe aquela coisa aí? Isso é orbital, né? Os ar... São arpediados, assim... E aí você pega uma faixa com uma... Mega, uma puta linha de baixo, assim... Muito criativa, enfim... Ó, os barulhinhos estranhos... Os pedacinhos, né? Que tem dentro das canções... Que causam essa estranheza e falam... Ah, esses caras estão... E aqui abre como uma musa da eletrônica japonesa. Ó... Escuto no Spotify... Orbital é muito importante... E é muito demais. Desce um álbum... Tomara que os irmãos Phil e Paul Hartnell continuem juntos... Porque eles... Solveram, voltaram... Acho que essa aqui deve ser a segunda reunion dele. Tipo, terceira encarnação. Porque eles... Eles têm... Muita lenha pra queimar ainda... E eles são... Muito fodas... No mundo da eletrônica mesmo. Olha que maravilha! Tchau!